Aí eles estão me mostrando de muito fogo, caramba gente, agora quem vai perder casas é o povo lá fora Eles estão mostrando muitas famílias desencarnando, perdendo as suas casas com muito fogo lá fora E sim, tem a ver com aquela arma que muda o clima, rapi Eles estão falando aqui gente, é essa, caramba, vamos acabar com o planeta, não é possível Eles estão mostrando muito fogo em diversos países, que nunca passaram por esses fogos Inúmeros, vários, gente, a carta do desencarne, ela está colada com as águas, as mares Mas também está colada com as famílias, então é muita família, aquilo que eu falei gente A gente está sendo visto, famílias irão embora em grupos, grupos, grupos Por isso que eu peço para vocês, não viajem junto Famílias, não viajem juntos Pai, mãe, filho no mesmo carro, no mesmo ônibus, no mesmo... não façam isso Viagem, né, separado É a cobrança para caramba, aí eles estão me mostrando o que irá acontecer Michelle, irá acontecer em inúmeros desencarnes por questão de fogo Fogo que é criminoso, sim, fogo que tem a ver com algum poder mundial que os homens querem obter O planeta está sendo modificado, transformado, existe uma grande elevação espiritual De despertar da consciência entre várias pessoas Mas muitas pessoas estão indo para trás Muitas pessoas estão regredindo E com essa regressão virão o desencarnes de famílias inteiras Então eles estão me mostrando que esse mês terão o desencarnes de muitas famílias Por fogo e por água É o que eles estão dizendo aqui Tá bom gente? Nas matas lá fora Então vocês vão ver o que aconteceu no Brasil lá fora Igual, sim, questões políticas Sim, um homem querendo o poder Não é natureza Não é natureza não, gente Caramba, eles estão me mostrando Uma enorme geleira Na Antártida Descongelando Mas é uma enorme geleira Que vai se desprender Vai se desprender E vai fazer Aumentar Os mares Como se nunca Viu E por isso eles continuam falando Saiam de frente do mar Saiam de perto do mar Se a mamãe manjar Está aparecendo aqui pra mim Nas cartas de setembro É porque teremos sim Não só o Brasil Mas lá fora Inúmeros Alertas E desencarnes com o mar Existe uma falange de Cristo E a Shua Que eles estão me falando Está protegendo o planeta Nós ainda não fomos abandonados Embora a gente não mereça essa proteção O povo cigano Continua aparecendo aqui pra mim Quando o povo cigano vem Ele traz alegria Pessoas Por favor Saiam dessa vibração Do ódio Voltem a alegria E o sorriso No rosto de vocês Aí eu li os comentários De vocês Gente E eu ignoro Pelo que eu falei Eu ignoro Porque vai ter sempre gente Ou me elogiando Ou me amando Ou me odiando E criticando E está tudo certo O mundo tem que ser assim mesmo Mas Muitas pessoas falam Michelle Como não ter ódio Com um país desse Como não ter ódio Com todos esses acontecimentos Meu amor Aí você tem que se perguntar Se tudo isso está acontecendo É culpa nossa Está acontecendo porque Você pode não querer o ódio Em relação ao que está acontecendo No planeta Mas você está com ódio Em relação às pessoas da sua família As pessoas com as quais você convive E aquilo que você faz sim Influencia Impacta Na vibração do planeta Ou Por que Você já se perguntou Por que que Deus criou nós? Por que que Deus Colocou a gente aqui nesse planeta? Faz algum sentido Deus colocar a gente? Criar a gente? A gente só está no planeta Que a gente merece De acordo com a nossa vibração Por isso que é importante perdoar Não sei se você sabe Quando você perdoa Você está impactando Em um milhão De pessoas Em vibração Quando você perdoa Alguém de verdade E se perdoa Você está impactando Em um milhão de pessoas Aí você acha que você pode falar Do coleguinha Você acha? Gente Deixa eu falar uma coisa pra vocês Esse termo coleguinha É meu, tá? Eu não aguento Gente Faltou a minha risada, né? Tem gente falando Que eu estou imitando É um saco isso Gente Eu já falei pra vocês Que eu estou Eu faço previsões Desde 2017 Eu sempre fui assim Eu não estou imitando Ninguém Vocês comeram cocô? Vocês não podem julgar ninguém Se vocês não conhecem o outro A minha história Meu trabalho Vão lá Ver meus vídeos Lá de trás Eu sempre me vesti assim De cigana Sempre Sempre Caramba Ah não Ela está imitando Não sei o que Pelo amor de Deus Eu sempre falei misericórdia Pra quem me conhece Gente do céu Ah Ela imita até a forma de falar Não dá Gente Vocês estão comendo cocô demais Demais Caramba Pelo amor de Deus Gente Estou desde 2017 Nas redes sociais Tem canal do tio YouTube Eu tenho lá Meu face Né? Você nem se pode falar Nome agora De facebook Né? Eu acho que não tem problema Porque o que eu falo Aparece lá No meu facebook Meu facebook Energia da cigana Então tem os meus vídeos lá Aí o povo falando Que eu estou copiando Não sei quem Vocês estão doidos Gente Vocês estão doidos Sempre fui assim Meus amores Ai ai Lasqueira Hein gente Ai é um saco Né? Porque tem gente que fala Olha tem uma sensitiva ai Que não é a que todo mundo Ai fala Não Uma outra sensitiva Que surgiu ai Michelle Ela colocou igualzinho A você no instagram Você coloca assim Vidente do povo Da celebridade Ela colocou igual Vidente do povo O que que eu posso fazer? Se a pessoa admira Gente Ela copia Né? Ué? O que que eu posso fazer? Admiração Ué? Deixa o povo Ser o que eles quiserem Gente Deixa o povo Falar como quiser falar Eu sou assim Quem me conhece Eu sou assim Sempre fui assim Sempre me arrumei assim Sempre falei esses termos Sempre 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 Tá bom gente? Eu não nasci agora Caramba Vai procurar saber Meu histórico De vida Quando eu surgir Pelo amor de Deus Ô lasqueira Mas tá tudo certo Tá bom gente? Ai ai Eu não quero saber Da vida do coleguinha Eu só quero saber Da minha Então vamos lá Meus queridos A gente tá numa fase De decisão Do planeta Meus queridos Mas graças a Deus A gente não tá Desamparado Quando eu vejo A carta da falange De Cristo Como eu fico feliz Meu Deus A gente ainda não tá Abandonado Ainda não vai ter Ainda o fim De tudo não Ainda não Sobre saúde mundial Sobre saúde Eles estão falando De um maior alerta Que está sendo As crianças Gente Vocês não estão entendendo Que esse vírus Da monkey pops É um vírus Que é muito letal Às crianças E a carta Que simboliza Também o alerta É Tá falando Muito das crianças Né Então eles estão Me mostrando Assim Sobre a guerra Tá gente Não tem jeito Ainda tá Acontecendo Eles me mostram Inúmeras Explosões Com crianças É terrível As imagens Que eu tenho aqui As evidências É terrível Gente Não tem nem o que falar Eu ainda não vejo a paz Eu ainda não chego a paz Ainda não Mas teremos ainda Explosões Né Eles estão Eu não posso falar Dessa palavra Explos Explo Teremos Explo No mar No mar Ó Eles estão falando Alguns lugares Cuidado Vocês que gostam De navegar Em férias Muito cuidado Com as praias De Caribe Eles estão falando Caribe Gente Cuidado com Caribe Praias De Caribe Não sei Eles estão Me mostrando Japão Eles estão Me mostrando Estados Unidos Teremos uma Gué Dentro do mar Os maiores Acontecimentos Serão dentro Do mar Agora no mês De setembro Em várias questões Dos países Eles estão Me mostrando Alguns navios Que serão Abatidos Abatidos Gente O Tá comendo Sopa E as coisas Dentro do mar Que não estão Sendo mostradas Pra gente Eu vejo Caramba Aquilo que eu falei Estados Unidos Gente Estados Unidos Estados Unidos Os mentores Me mostraram Pra 2024 Uma guerra Nos Estados Unidos E eles estão Me mostrando Navio Sendo Abatido Dos Estados Unidos Dos Estados Unidos Então vocês Então vocês Não são loucos De fazer cruzeiro Lá fora Estados Unidos Vocês não São loucos De navegar Pelas águas Dos Estados Unidos Pelo amor de Deus Gente Eles estão Me mostrando Explosão No mar Nos mares Tá Cortes né Muitos cortes Financeiros Vão começar A acontecer Agora no mês De setembro Sim Por causa De questões De saúde Muitos lugares Já vão estar Em emergência Hospitalar Muitas pessoas Frequentando Hospitais E clínicas Devido a doenças Que nunca se viu Novas doenças Além desse Monkeypox Virão Outras E outras E outras Desconhecidas Por causa disso Teremos o primeiro Impacto financeiro No final Do mês De setembro Alguns países Se juntarão A outros Da América do Norte Se juntará A alguns países Da América Central Caramba Caramba É Venezuela Estão me mostrando Ditador O ditador O maduro Gente Eu falei Eu falei Para vocês Vão pegar Esse homem Mas eu falei Que ia demorar Não ia ser rápido Ia demorar Mas vão pegar Vão pegar ele Gente Vai demorar Mas vão pegar ele Só estão observando Até onde esse homem Vai E aquilo que eu falei Na live do André Aliás Segue lá O canal do André Eu falei André Eu vi o povo Venezuelano Com tanto Sofrimento André Por causa Do presidente E eu continuo Enxergando E vocês vão ver Meus amores Ninguém vai Para a Venezuela Vejo O maduro Fazendo Uma nova lei Aos estrangeiros Gente O que eu enxergo Aqui Eles estão me mostrando Como se fosse O hit Não sei nem Se eu posso Falar essa palavra Eles estão me mostrando Que o maduro Ele vai agir Muito parecido Com o hit Não sei Se eu posso Falar Gente Eu vejo Controle De natalidade Misericórdia Controle De natalidade É inacreditável Que eu estou Enxergando Na Venezuela Misericórdia 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 Tchau, tchau.